Sim, dá uma sorte, né, velho? Eu não vejo aqui no lance de... Tu achou que tava todo grande... Vou deixar que você vai dar outra cagada no balde. Deixa pra você ver, besta. Vou deixar pra você fazer. Damos a vontade. Deixa pra você ver. Olha, vai tirar a minha peça aí? Eu vou botar a outra caderninha. Eu marquei uma contuca aqui, eu tenho que lembrar pra não marcar mais um. É. Só tem que marcar as minhas. Mas aí, aí empatou esses dois. Próximo que ele ganhar, eu não vou marcar. Mas esses dois empataram. Você não tá marcando as minhas partidas, não. Você não empatou. Você não empatou nenhum agora, não. Quem? Eles dois. Marcou. Marcou de não, tá? Mas eu ganhei. De quem? De quem? Meu Deus do céu. O que é outra coisa? Foda. Hein? Comigo que você deu um. Aí. Vou tacar aqui dentro. Você conhece uma nuca, Nilton? Não. Entendeu? Corri, mas corri com força mesmo. Vou correr de novo. Vou correr de novo. Vou correr de novo. Isso é bom. É bom. Vou correr mesmo. Vou correr uma pedra, fila da mãe. Uma pedra tão boa. Boa pra dar tiro. Você deu um tiro. Isso é bom pra você. Bom, não tem nada, né? Bom, é isso, ó. Tá querendo se estirando, Pedro? Tá querendo se estirando, meu Deus? Tem que atacar por aqui, né, rapaz? Ele nem é bobo, não, amigo. Esse de desinchar, hein? Parou! Olha o Joaquim Barbosa, aí, ó. Qual é o nome dele? Parece um pouquinho, né? Joaquim Barbosa, ele tem. E aí. Joaquim, Joaquim ou Barbosinha. Quem é que eu agora é, Tuca Mãe? Tuca Mãe, Guilherme, né? Parece piada. Tá muito bem. É? Tá muito bem, né? Jair, Guilherme. Jair, Guilherme. Jair, Guilherme. Deixa eu jogar o chinelo, porra, meu Deus. É? Quer dar lugar? Putz, que pariu no meio da rua. Tá quer fake news isso aqui? Por que o Jack tá querendo ver? Não sei. Tem tanto fake news aí. O Jack tá fazendo o quê? A mulher mijando no meio da rua. Você viu, não? E o Jack tá... Tá em cima dela? Pronto, só. Por que o Jack? Eu não te mostrei esse vídeo, gente. Não. Esse aqui, ó. Não, não vi, não. Ah, eu tô de boa pra te mostrar. Você não viu? É a manifestação do PT. Você mostrou o menino falando. Ah, eu vou te mostrar o seguinte. Por um menino. Ah, eu mostrei e foi pro Chaulino. Não mostrei pra você, não. Jogo do Jean Arruda, meu amigo. Se não, você quer jogar esse rio, tem esse rio, gente? Jogador do meu livro, meu amigo. Ah, sim. Você não vai falar de sua vida, não, né? É. É. Pô, jogador do meu livro, assim, meu livro, não joga o diabo, mas não. Não, né? Ah, tem que comer. Eu tenho que dar um que chá, né? Não, rapaz. Então você vai... Ai, jogador. Mas eu não quero matar também. Tudo que você fizer, eu vou matar. Fazer outra? Faz outra. Eu quero ver você fazer. Aí vai dar medo, né? Fica com mais. Não precisa dar essa pedagogia. Vai mudar. Mas, meu, assim... Assim, eu perdi. Ele fez. Ele é doido mesmo. Fez o outro, você perdeu. Eu tô com a tonira. Ih, eu sei quantas tempos do jogo. Mais. Às cinco. Às cinco, deve. Não sei quanto sabe fazer, não. Não sei o que eu tô jogando. Ele jogou bem. Coro ou as pessoas, não? Não sei o que eu tô jogando. E a rá? Ele ganhou da varinha. Esse pedão? Ah, chegou lá, já. Esse, é ele, foi. Perdeu. Já viu, tem que arrumar. Eu. Ai, ai, ai. Não sei. Um torão. Sim. Um torão. Um zingapúcia. Relaxando, hoje está tranquilo, aberto Tem uma tomada de todo Muito bom, muito bom Deus abençoe Ixi, eu não comia a cara de tudo A única que a gente me ganhasse é tempo, é aquela É tempo, é tempo, é tempo É tempo, é tempo, é tempo, é tempo, é tempo É tempo, é tempo, é tempo, é tempo É tempo, é tempo, é tempo É tempo, é tempo, é tempo É tempo, é tempo